Queridas companheiras, queridos companheiros, desta extraordinária jornada pela democracia, pelo respeito à Constituição que o povo brasileiro, através de seus representantes constituintes, presidido pelo saudoso Ulisse Guimarães, que acredito, não estaria dando guarida se vivo fosse hoje aquilo que está se passando. Nós não podemos admitir, e eu quero dar o meu testemunho, por tudo que conheci da presidenta Dilma Rousseff, eu tenho a convicção de que ela é uma pessoa extremamente séria, honesta, que não cometeu qualquer ato ilícito, muito menos de enriquecimento ilícito, e não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Por esta razão, quero lhes dizer, fosse eu, senador, eu votaria não a esta votação sobre o impeachment da presidenta Dilma, e quero recomendar fortemente a todos os 81 senadores que votem não contra o impeachment. Um grande abraço e muito obrigado pela solidariedade, Guilherme Boulos, de você, do MTST, do MST, de todas as pessoas pelo Brasil que neste dia expressaram, nesta semana, expressaram a sua solidariedade a mim. Muito obrigado, um grande abraço a você e a todo o povo aqui reunido pelo respeito à democracia. Um beijão para todos.